Olá, bem-vindos ao Psiquiolística. Esse é o terceiro vídeo do curso de cromoterapia. Na aula passada a gente viu sobre luz, som e chakras. E hoje eu vou falar sobre o mecanismo da composição das cores. Existem basicamente dois tipos de mecanismos de formação de cores. O mecanismo de adição para as luzes e o de subtração para os pigmentos. É muito bacana a gente estudar sobre isso porque ao meu ver essa é uma das partes mais importantes para a gente ter o entendimento de cromoterapia. Talvez mais do que o das cores. Claro que é legal a gente saber qual a atuação de cada cor. Só que não adianta a gente saber a atuação das cores se a gente não saber usar. E justamente o mecanismo das cores, da formação delas, a gente pode entender se a gente está com o excesso de uma cor, qual cor então usar. Se a gente está em falta da cor, a gente sabe. Se a gente está com a falta da frequência do cardíaco, a gente já viu na aula passada que cada chakra corresponde a uma cor. A a gente vai usar a cor do chakra. Só que se aquele chakra estiver em excesso, que cor a gente vai usar? A gente só vai saber se a gente entender a composição das cores. Então, existem dois tipos principais e mais utilizados. Da adição é das luzes, que é o que a gente usa na cromoterapia. Então, quando eu estiver falando de mecanismo de adição, vai ser o que a gente vai usar com a lanterninha da cromoterapia. E de subtração, quando a gente quiser usar em pigmentos. Então, pigmentos, lá para quem não lembra, são substâncias usadas para imitar os fenômenos da cor luz. E essas cores geralmente são extraídas da natureza, utilizando de matérias de origem vegetal, animal ou mineral. Que aí, resultando dos processos industriais, dão origem aos pigmentos, que são as pinturas das paredes, das nossas casas, dos objetos, das roupas, tudo que não seja natural, da natureza. São pigmentos, a gente chama. E aí, a gente vai usar esse sistema de subtração com os ambientes. Já o da adição, a gente vai usar quando estiver fazendo cromoterapia com a lanterninha lá. Esses dois tipos de grupos, eles representam também as cores primárias e as secundárias. No sistema de cores aditivas, a gente tem três cores primárias, sendo vermelho, verde e azul. Que elas dão origem para o amarelo, na qual a junção dessas cores, elas resultam na cor branca. Já no sistema de cores de subtração, a gente vai ter a cor como principal magenta, ciano e amarelo. Que elas são os primárias desse sistema. Que todas juntas formariam a cor preta. A única questão aqui é que nem sempre os pigmentos todos, misturar todas essas cores juntas, vão originar na cor preta. Porque eles não têm um nível de pureza tão grande quanto a das luzes. Por exemplo, assim, se a gente pegar uma massinha de modelar, que são cores pigmentos. Para quem tem aí sobrinho, sobrinho, filho, filha, vai saber assim, pequenininha. Se a gente misturar todas as massinhas juntas, todas as cores, não vai ficar preto. Vai ficar um marrom, um meio cis, uma cor meio suja, assim, meio de podre. Tanto que nem presta depois que a gente mistura todas as massinhas, depois só vai fora mesmo. Aqueles, a moeba, né? Se a gente pegar várias cores e ficar misturando, fica também uma cor meio... Nem lá, nem cá, assim, uma cor meio... Era para ser preto, só que elas não têm um nível de pureza tão grande. É por isso que também nas impressoras, além do ciano, do magento e do amarelo, a gente compra o cartucho preto. Para não ter esse risco de sair um marrom meio cinza, assim, se a gente quiser imprimir mesmo coisas em preto e branco. Mas outro conceito também bastante importante aqui para a gente entender é o da luminosidade. Quanto mais luz branca uma cor tiver, mais clara ela será. Então, a tonalidade dela aí vai clareando até se formar no branco. O contrário, quanto menos luz branca a cor tiver, mais escura e menos luminosa ela vai ser. E aí a tonalidade vai escurecendo até se transformar em preto. Algumas cores, elas são naturalmente mais luminosas do que as outras. As mais luminosas são o amarelo e o verde claro. E já o vermelho, ele é menos luminoso de todos. Tanto que nas fotografias lá preto e branco, se a gente pegar, os objetos vermelhos, eles vão tender a aparecer como preto. Esse é até um dos motivos pelos quais aqueles quartos escuros lá, dos fotógrafos que são chamados, muitas vezes eles são iluminados por luz vermelha. Outra coisa muito bacana é a própria temperatura das cores. A gente falou um pouquinho disso lá no primeiro vídeo. As cores do extremo vermelho e amarelo do espectro, que elas geralmente têm grande parte da energia em forma de calor, elas são chamadas de cores quentes. E já do extremo azul violeta, que quase não tem calor, elas são chamadas cores frias. É muito bacana a gente ir revisando. E aí isso tudo vai habilitando a gente a conseguir entender depois qual cor escolher, dependendo de cada característica física e emocional que a gente estiver precisando, ou que outras pessoas que a gente vai ajudar, atender, parentes, enfim. Então é muito bacana a gente entender isso e principalmente conhecer os pares de cores complementares, tá? Porque é aquilo lá que eu falei. Por exemplo, se a gente está com o excesso de uma cor, a gente vai usar o oposto, a complementar. E se a gente está com a falta, a gente vai usar ela mesma. As cores primárias das cores dos pigmentos, elas são as cores amarelo, vermelho e azul. Já as da luz são a vermelha, a verde e azul, que é essa daqui, da adição. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessas cores aqui de adição, que é o sistema de raciocínio que a gente vai usar na cromoterapia, com a lanterninha da cromoterapia. Então, vamos supor que uma pessoa, ela esteja com carência da frequência verde. E aí, pode ser que ela esteja com dificuldade respiratória, pode ser que os pais em casa brigam, pode ser que essa pessoa tenha mágoa. E todo um quadro no qual você mesmo vai avaliar depois a falta dessa energia. Nesse caso, a cor principal a se usar é o verde, o próprio verde, que é a cor do chacra cardíaco aqui, a cor principal. E aí, a gente vai evitar usar o quê? A cor magenta, que ela é a cor complementar do verde. Esse é o sistema para a cor luz. Vamos dar uma lembrada, né? E por que ela é o oposto? Porque pode dar uma olhadinha ali. A cor verde, a mistura das cores azul e vermelho é a magenta. Então, por que a gente vai evitar usar a cor magenta? Porque se a pessoa já está com a falta do verde e a gente usar o magenta, o magenta vai estar carregando mais ainda de vermelho e de azul, que são justamente o excesso dessas cores que estão fazendo, muitas vezes, ter a falta do verde. E isso a gente não fala nem da cor da pessoa que ela está usando ou da aura. A falta da cor aqui, nesse caso, é a falta da frequência mesmo. Ela não está tendo muito da frequência do cardíaco. E vocês lembram lá que eu falei no segundo vídeo que o cardíaco, esse chacra, ele é muito responsável por equilibrar tanto as energias mais inferiores, as energias mais básicas e também emocionais, junto com a mental. Então, pode ser que essa pessoa, estando ali, pode ser que ela esteja ou às vezes muito mental, ou às vezes muito instintiva e não está conseguindo se harmonizar, harmonizar os polos. E aí, pode vir sintomas de doenças relacionadas a isso, psicossomáticas, questão respiratória. Então, a gente usaria o verde, não o magenta. Nesse exemplo, né, da pessoa que teria a falta da frequência verde. Tudo isso a gente vai aprendendo a raciocinar ao longo do curso, assim. Agora, se a gente pegar uma pessoa que tiver o excesso da cor azul com seus respectivos sintomas, a gente deve usar a sua cor complementar amarela como tratamento. Então, pode ver ali, ó, a gente vai ver lá em cima a cor azul forte e lá embaixo a cor amarela. Por quê? Porque o amarelo é a mistura do verde e do vermelho. A gente vai sempre trabalhar assim. Assim como se a pessoa tivesse com excesso de vermelho, a gente ia usar o ciano ali, porque ele é a mistura do azul e do verde. A gente vai sempre raciocinar assim, tá? E o branco, ele seria o equilíbrio, ou pra pessoas saudáveis, ou pra gente dar uma geral, assim. E aqui eu deixo um ponto, porque se a pessoa estiver saudável, ou ela estiver retornando, já estiver melhor dessas questões de desarmonia, aí a gente pode usar todas as cores. Todas as cores da cromoterapia. Mas isso depende de quais frequências a pessoa vai estar necessitando no momento. Dessas cores aqui, do sistema de aditivas e de subtração, a única cor que não é utilizada na cromoterapia é a magenta. Porque na lanterninha ela não vem a magenta, a gente não acaba usando. Se a gente usa, a gente usa muito mais pelo pensamento mesmo. Quando a gente projeta no mental, numa aplicação de reiki. E aí, fora essas cores, que estão ali nesses sistemas, a gente também usa as cores terciárias, laranja e anil. Que, sendo a laranja, ela é o resultado da cor vermelha e da amarela. E o anil, ela é meio que uma mistura do violeta e do azul. Então a gente tem sempre que destrinchar uma cor, pra gente nunca sobrecarregar uma frequência nas pessoas, ou nunca deixar em falta. Porque às vezes a pessoa pode estar até com algum problema. Só que ela vai lá fazer a cromoterapia com a gente, e a gente coloca as cores sem nem entender, e a pessoa pode sair com mais falta ainda de uma frequência. Então é muito bacana a gente ir entendendo sim. Então a gente pode sempre olhar o oposto. O vermelho e o ciano, então, eles são complementares. O verde e o magenta são complementares. O azul e o amarelo são complementares. É muito importante eu falar de novo, essas cores aqui, a gente tem sempre que lembrar, que é, a gente vai trabalhar com a cor luz. Porque se a gente pesquisar, assim, na internet, cores complementares, vai aparecer as cores do pigmento. Eu mesmo já pesquisei lá pra ver se aparece, e aparece muito a cor do pigmento. Que as cores primárias são outras, no caso, né? Aquelas lá que a gente aprendeu na escola, que é o amarelo, vermelho e o azul, ela é pros pigmentos. Aqui na cromaterapia, a gente usa o vermelho, verde e o azul. Então aí a gente vai ver lá a cor oposta, aí a gente vai tá vendo do pigmento. Então é sempre bacana a gente ver esse padrão aqui, das cores aditivas. Aí a gente não se perde. Eu vou procurar aqui na internet, vou ver se eu acho, pra ficar mais fácil também, um círculo cromático que fale sobre o oposto das cores. Mas geralmente, é sempre legal a gente ver nessas cores aditivas que não tem erro. Que foi aquilo que eu falei, né? O oposto azul é amarelo, o oposto verde é magenta. Foi isso que a gente viu hoje. Então é fundamental pro cromoterapeuta que compreenda essa diferença da cor luz e cor pigmento. Já falei umas 10 vezes aqui, né? Mas é isso mesmo. Até porque a maioria dos autores do material publicado sobre esse assunto, ele é um raciocínio em cima do conceito da cor pigmento. Mas como é que a gente vai fazer um raciocínio em cima da cor pigmento se a gente vai tá usando luz? Então não faz tanto sentido assim, né? Teve só, acho que, uma exceção lá de um cientista lá indiano Gandiali, sei lá, não sei direito o nome dele. Mas ele se baseou nesse modelo na terapia das três cores luz primárias mesmo e não das três cores pigmento. Outros autores, eles, acho que não estudaram o assunto, não sei, né? Mas eles, muitas vezes, não olharam pra esse ponto. Eu também fazendo curso de cromoterapia que fui, né? Pô, é verdade, né? Como é que você vai usar luz, mas vai usar o raciocínio do pigmento, né? Então não faz sentido. Então, faz muita diferença. Às vezes a gente pode pensar, ah, mas é só cor. Mas faz muita diferença. Porque, por exemplo, assim, ao estudar a qualidade de, sei lá, cor azul e definir a indicação pra algum paciente ou algum amigo ou pra si mesmo, geralmente, as pessoas, elas indicam o mesmo, a mesma cor pra pessoa usar na luz e na roupa. Por exemplo, assim, ah, você tá com falta, vamos pegar o mesmo exemplo, né? Com falta da cor verde. Então, agora só usa a cor verde, coloca a cor verde em você e aí é isso, né? Se entope lá de verde. Só que, o que que acontece? Quando a gente usa uma cor de roupa, pensando, né, que a gente, ah, então eu tô precisando da cor verde, eu vou usar uma roupa verde. Só que aí, o que que acontece? A gente vai absorver todas as cores, menos a cor verde. Então, é bacana a gente entender essa diferença da luz e do pigmento. Então, quando a gente tá num ambiente que tem uma cor verde e a gente quer absorver aquela cor verde ou quando a gente vai, sei lá, na natureza e quer absorver aquela cor verde, é bacana a gente usar uma cor complementar, que seria a cor complementar do verde, seria o magento. Então, tudo a gente volta lá pra aquelas cores complementares, tá? A gente vai sempre entendendo desse jeito. É, então, vamos tentar entendendo aqui. Quando a gente projeta uma luz azul no nosso corpo com a lanterninha ou quando a gente fica em um ambiente pintado de azul, as radiações de todas as outras cores, elas são meio que eliminadas. Elas são absorvidas pelas paredes ou pelo material de lanterna. No nosso corpo energético, ele é atingido aí só pela radiação azul. Por outro lado, se a gente usar uma roupa azul, essa roupa, ela devolve pro ambiente essa radiação azul. Então, se eu tenho uma casa pintada de azul e aí aquilo tá me desarmonizando e eu só tô absorvendo todo dia azul, 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 eu posso entrar em falta de outras cores. O oposto do azul amarelo. Então, o amarelo fala muito da vontade de viver, de gerir as coisas. Então, daqui a pouco, eu não tô assimilando as coisas direito, vou tá com não tanta alegria de viver porque eu tô absorvendo muito azul. Então, não quero absorver o azul, uso uma roupa azul. Pronto. A cor azul vai refletir de volta pro externo. Então, tudo que tá no externo reflete. Se eu uso uma cor, ela vai refletir pra outra pessoa aquela cor que eu tô usando. E eu não vou absorver ela. Mas se eu quero absorver essa cor, aí eu tenho que usar o oposto dela, ou seja, eu quero absorver o azul. Vou usar o amarelo. Então, isso é muito bacana mesmo. Então, quando a gente usa a roupa azul, ela devolve, como eu disse, né, pro ambiente, a radiação azul e absorve. Ou seja, incorpora no nosso campo energético, que também vai pra todos os nossos outros corpos mentais, vai influenciar tudo o nosso, vai influenciar nossos pensamentos, emoções. Ela absorve todas as outras radiações, todas as outras cores. Então, ou seja, né, o nosso campo, ele vai ficar impregnado de todas as cores, menos os azuis. Então, agora a gente já sabe, né, quando quiser equilibrar o ambiente externo, interno, a gente faz sempre esse jogo de cores opostas. Outra dúvida que pode surgir é, por exemplo, o pessoal perguntar, sei lá, que roupa eu devo dormir, que cor de roupa eu devo dormir. Eu lembro que quando eu era pequena, meu pai falava, ah, a gente não se deve dormir com roupa vermelha, não se deve dormir com roupa preta, não se deve dormir... Só que aqui a gente entende de que a gente só vai refletir ou absorver, né, as energias, as frequências da cor que a gente estiver usando, se tiver a luz. Se tiver tudo escuro, eu posso usar, estiver usando qualquer cor, né, na minha roupa, que não vai fazer muita diferença, não vai fazer nenhuma diferença, no caso. Porque é como se todas as cores se formassem uma só, fica tudo escuro, então não tem o que absorver, não tem o que emanar, não tem luz, então, isso faz a gente também entender, né, um pouquinho mais das cores. Inclusive, o que pode acontecer é a influência psicológica. Por exemplo, eu vou dormir com uma roupa vermelha e eu só fico pensando naquela cor vermelha. E aí sim pode influenciar psicologicamente em mim, porque ela tem uma frequência, né, tanto que a parte mais, que mais faz efeito da cor, ela é através dos corpos energéticos, mais do que no corpo físico, até posso falar um pouquinho sobre isso. Mas o que pode acontecer é isso. E é até engraçado, né, que essa presença de luz ou falta de luz, ela afeta também, né, os organismos vivos, o escuro e o não escuro, né, porque a gente até pode fazer aqui rapidinho uma analogia, né, porque lá, mais ou menos, na década de 60, foram feitas algumas descobertas a respeito da estrutura e da função da glândula pineal, né, porque a glândula pineal, ela fica situada na base do nosso crônio e ela produz um hormônio chamado melatonina, que ele age sobre o ciclo de sono e também a reprodução, né, dos vertebrados. E aí a gente vê que entre os anfíbios, a pineal, ela é uma fotorreceptora que justifica, né, que o pessoal falava lá que antigamente essa glândula seria o terceiro olho e já entre os mamíferos, ela acabou perdendo nessa capacidade de captar diretamente a luz. Ela recebe um ramo de nervo óptico captando as informações a respeito da luz, da iluminação da mente. Ou seja, né, pra gente, essa glândula, a glândula pineal, ela não é atingida diretamente pelas cores que a gente vê, que nem acontecia antigamente, né, que tem até o pessoal que fala que antes ela era o terceiro olho, que faz um sentido também, né. Mas hoje em dia, a gente não tem essa glândula pra fora, né, ela é dentro do nosso cérebro. Só que mesmo assim, ela recebe uma influência, né, com a luz. Porque ela recebe, né, um ramo do nervo óptico. Então, ela também é influenciada. Mas, é outra coisa também, muito bacana, que a gente pode brincar com a cromoterapia. Não é só a luz, a cor, a luz, assim, do ambiente, a cor da roupa. A gente pode ver também pelo dia, né. A gente pode ver, porque cada hora do dia é como se uma cor ficasse mais presente, né. A gente vê que, às vezes, a cor vai mudando durante o dia. Parece que o horário está mais claro, aí no final do dia está colorido, né. Às vezes a gente vê aquele céu lindo, a gente vai na varanda, a gente vai numa praça, a gente vê que está lindo, né. Aquele céu, às vezes está laranja, às vezes está rosa, né. E aí a gente pode ver que, quando chega mais ou menos o meio-dia, ali no início da tarde, tudo fica meio que amarelo, laranja, aquele sol, né, na cara, assim. O entardecer, geralmente, o ambiente, ele fica uma cor mais de púrpura, né. Aquela coisa, às vezes fica aquele céu meio violeta, aquela coisa linda. E aí vai ficando um violeta meio que escuro, né. Quando vai escurecendo, até fica uma coisa meio escura, assim, à noite. E aí, quando chove, o sol, ele brilha no meio das nuvens, e aí aparece o arco-íris, e aí mostra todas essas cores ao mesmo tempo. Então, é muito bacana ver também isso. Porque, quando a luz solar, ela passa do vácuo do espaço para a atmosfera, que é aquilo que eu falei no segundo vídeo, cada cor, por ter um comprimento de onda diferente, ela se desloca numa direção também diferente. que é o que ocorre quando a gente pega lá o cristalzinho, e aí a luz atravessa o cristal, sai meio que um arco-íris. Eu até falei isso também no segundo vídeo. Então, na verdade, vem vários raios luminosos de vários pontos do espaço. E no final, aqui, a Terra, né, ela vai ser iluminada por uma coisa que parece meio que luz branca. porque vem várias frequências de cor, e a gente sabe que todas as cores juntas é uma cor branca. Às vezes a gente olha para o céu, está uma coisa meio branca. Mas, dependendo do feixe de luz, que no momento vai ser mais forte, uma cor vai predominar. Por isso que, às vezes, o céu está todo azul, aí quando chove, está branco. Aí, às vezes, vem o pôr do sol e fica, sei lá, laranja, violeta. É porque, dependendo desse feixe, a cor mais forte que predominou no momento foi aquela cor. Então, é isso que eu queria dizer, né, que dependendo de cada hora, porque dependendo de cada hora e do ângulo da luz solar, a gente pode ir usando dessas cores para a gente equilibrar o nosso emocional, as nossas casas, e isso é muito bacana, assim também. É muito legal também para a gente adotar o recurso do banho de sol, assim. Então, a gente pode ver algum horário que tenha uma cor predominante que a gente estiver precisando. Inclusive, eu indico também a luz solarizada. E, claro que o sol, tomar banho de sol, assim. Até porque, se a gente for ver, a cor da luz, ela vai um pouco mais para o azul, se a gente fosse dizer, mais para a faixa do azul. É bem interessante porque já tiveram alguns estudos de que a luz vermelha se mostrou capaz de acelerar o crescimento de alguns tipos de câncer. E já a luz solar, que é a que atinge a Terra, que, como eu falei, ela vai mais para o lado do azul, ela é capaz de estimular a regeneração de células, né, lesada pela radiação ultravioleta. Tanto que, uma das cores que a gente usa para fazer regeneração celular é a cor azul. Então, é muito interessante a forma que a cor azul, ela ajuda a recuperar, né, os genes, mas é muito bacana mesmo. E sempre tomar sol. Claro que, cada pessoa tem um organismo diferente, então a gente tem que conhecer os nossos limites. Mas isso é muito bacana. E, outra coisa muito interessante, essa questão da luz não é sol, porque a gente observa pelos olhos. é porque isso não acontece só com os seres humanos e com os animais, né, de regeneração, do sol, das luzes ajudar. Isso acontece também com as plantas, sendo que as plantas elas não possuem olhos, elas nem o sistema nervoso central. Então, isso também indica de que a luz, ela está muito relacionada também sobre os tecidos do organismo e as nossas energias. É bacana porque nesse estudo da cromoterapia, no campo material mesmo, é criado várias hipóteses para explicar como que é a ação das cores sobre os organismos. É muito bacana, principalmente porque a penetração de uma radiação luminosa no corpo físico, ela é pequena. Então, se a gente for ver de que a cromoterapia, ela já faz muita coisa e ela é aparentemente uma coisa física, ela já faz muita coisa. Se a gente for ver, ela é a parte assim que menos faz efeito. o que mais faz efeito é nos nossos corpos energéticos. Tanto que, eu vou até contar uma coisinha aqui, que essa coisa de cromoterapia ajuda muito, chega no corpo emocional, no corpo energético da pessoa. Só que ele funciona muito também para a pessoa que está recebendo a cromoterapia entrar mais na energia da cor. porque o que mais acontece, onde mais ocorre, é no mundo mental. Então, se a gente imaginar uma cor, isso pode ser que dê mais efeito, porque a gente vai estar atuando direto nos corpos energéticos. Então, essa luz física que a gente coloca, ela ajuda muito mais a gente entrando também nessa frequência, além de, claro, todos os benefícios que ela traz. Mas, eu vou falar, posso falar um pouquinho sobre essas hipóteses e os estudos na próxima aula. Hoje é isso, agradeço. E eu também tenho curso de reiki para que se interessar, que inclusive se casa muito bem com a cromoterapia. É um tratamento, assim, maravilhoso para quem quer equilibrar o seu emocional, o seu mental e tudo. Imagina, você já tem lá, já está entendendo sobre as cores e ainda pegar toda essa base e dar energia e de você conseguir se aplicar reiki é incrível, isso eu garanto. Mas, qualquer coisa, mandem lá um e-mail e gratidão. Até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto